Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje vamos para mais um episódio da nossa série de The Sims 4 Ilhas Tropicais. Já peço para que você deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para não perder nenhum envio. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, a playlist completa da série vai estar aí na descrição do vídeo para você conferir os outros episódios. Ou se você já é um inscrito regular aqui do canal, assistir alguma coisa que você queira rever. Eu percebi que nos episódios passados, eu acho que nos dois últimos, eu falei The Sims 4 Rumo à Famba, é porque eu estou com falagem da Estela, gente, vocês me perdoem, eu errei o nome da série, olha que micão. Mas tudo bem, vida que segue, vocês já te percebeu, eu não percebi nem gravando nem editando, só para vocês verem o nível de loucura do ser humano, né? Enfim, se vocês quiserem ver a série de Rumo à Fama, é uma série que já foi completa aí no canal, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, tem tipo 34 episódios, alguma coisa do tipo. E é uma série muito legal, galera, eu me diverti bastante gravando ela. Eu só estou falando isso porque eu lembrei dos vídeos passados mesmo, que eu iniciei a série da Revan falando da Rumo à Fama, então eu vou deixar ela aí em cima para vocês assistirem, caso vocês queiram maratonar alguma série aqui do canal. Tem algumas conchinhas aqui, eu já vou trazer ela para soprar e já colocar no inventário, porque essas conchinhas sempre rendem bastante dinheiro para a gente. E galera, realmente estou focada em mudar de casa com Dona Revan. Isso aqui é um bicho, gente, que susto, eu achei que fosse tipo lixo no mar e a cauda dela acabou de sair, ai que ótimo. Eu vi que a cauda dela dá uma demorada assim para iniciar, né, para aparecer, principalmente quando eu acelero o jogo. Então se eu não acelero o jogo enquanto ela está entrando ou saindo do mar, a cauda dela aparece no momento certo, então eu estou bem feliz de ter descoberto isso. E vocês também falaram para mim nos outros episódios. No episódio de hoje eu estou empenhada a afogar um sim, vocês estão me entendendo, estou empenhada. E eu vou mudar um dos traços dela, vou colocar maldosa. Pelo que eu entendi, a gente tem poderes de sereias bondosas e poderes de sereias maldosas. Eu não vou deixar ela maldosa para sempre, eu realmente só quero testar a interação de afogar um sim no mar, porque eu quero ver alguém morrendo nessa série. Um pouco emocionada, talvez um pouco emocionada, mas não tem problema, eles vêm com isso e a gente vai testar. Depois eu volto o traço dela como bondosa normal e eu não sei porque, infernos, ela não está colocando essas conchas no inventário ainda. Claro que eu quero afogar os seres humanos aqui quando estiver já escuro, então eu não vou mudar o traço dela agora. Eu acho que, sinceramente, o que eu vou fazer... Hum, aqui tem mais conchas. O que eu vou fazer é levar ela lá naquela parte que a gente conseguiu mergulhar à procura de tesouros e outras coisas, porque aí a gente consegue um pouco mais de dinheiro para a nossa casa, né? E eu quero muito mudar ela, gente. Olha, a cauda ainda não apareceu. Olha o bug, olha o bug, agora apareceu e ela vai demorar para sair. Não, saiu certinha. Dependendo de como for aí, porque a gente está até num ponto bem distante da série já, né? Décimo primeiro episódio. Eu já vou logo mudar ela de casa para casa de 150 mil simoleons. A galera está perguntando bastante, ah, quando ela vai ter um baby, quando a gente vai ter um baby, para a gente ver se o baby é sereio ou não. O interesse das pessoas é realmente ver se o baby é sereio ou não. E eu quero fazer isso só quando a gente mudar de casa, galera, porque na nossa casa, onde a gente vai enfiar uma criança, não cabe nem a gente direito. E é por isso que eu estou empenhada em ganhar dinheiros e mudar de casa, galera, porque a gente consegue ver o baby. Mas eu já vou avisando para vocês que baby e sereias, eles não têm cauda, gente. A cauda só aparece na adolescência. Então a gente só vai conseguir ver a cauda do nosso filho ou filha quando essa pessoa virar adolescente. Como já está um pouco de noite, assim, o climinha mais escurinho, eu vou levar a Heaven lá na casa da outra sereia que eu coloquei, que o inscrito mandou, na verdade, e ela ainda não apareceu na série. Então eu vou colocar a Heaven lá para conversar um pouco com ela também, para a gente já criar uma amizade, fazer um clube de mermaids e essas coisas assim. Olha que sorte, a gente já está aqui fora e assim já apareceu. Eu achei essa, assim, ridiculamente parecida com a Lilo. Sabe do Lilo Stitch, do filme da Disney? Que, por sinal, eu tenho até um bicho de pelúcia do Stitch aqui no meu quarto. Mas, enfim, gente, eu achei ela maravilhosa. Olha que rainha da ilha essa personagem. Se vocês quiserem continuar me mandando sims, podem mandar. Tem um golfinho pulando ali atrás. Vocês estão vendo isso? Ai, gente, estou chocada com o Bela essa personagem. Vamos só conversar um pouquinho mais com ela, ver que ela entra na água depois, né? Já que a gente já está aqui, a gente já vê a cauda dela de ver ela como sereia. Aviso já pra vocês que ela é uma sereia maravilhosa, porque eu vi ela no cast já, né? Bom, eu acho que socialmente aqui a Raven já está bem feliz. A gente conseguiu subir um pouco da barrinha com essa menina. Vamos só procurar onde é o ponto de pesca exatamente. Isso aqui, o ponto de pesca. E aqui tem o jet ski. Vamos de jet ski no ponto de pesca? Eu acho interessante a gente roubar esse negócio aqui. Gente, olha essa sim, cara. Vocês estão vendo quão Bela ela é? Ela é uma sereia muito linda. Ela parece a que eu fiz, tá vendo? O cabelo dela, tipo, as cores da cauda. Aquela que eu fiz no primeiro cast. Mas é, tipo, bem diferente a parte de humano. Eu adorei isso. Vamos levar a Raven ali perto do ponto de mergulho que a gente consegue usar de jet skizinho, né, gente? E aí a gente já aproveita aqui pra caçar os tesouros e ver os dinheiros que a gente pode ganhar. O The Sims 4, ilhas tropicais, assim, a parte de sereia, a parte de ilha, foi muito estético, sabe? Eu não vou ficar entrando no mérito de The Sims 3 é melhor ou The Sims 4 é melhor. Eu só vou pontuar essa diferença mesmo que o The Sims 3, ele é mais funcional e o The Sims 4 é mais estético. Eu acho que sempre foi assim, na verdade. E essa expansão, ela é visualmente muito bonita. Embora eu ache que ela não aprofunde muito nas sereias, ela é visualmente muito bonita de se jogar. Vou dar uma acelerada aqui. E a Heaven achou os dedos de Sulane. Vamos colocar ela pra fazer o mergulho livre em busca do tesouro. Se ela achar alguma outra coisa de Sulane, eu não vou vender. Ela tem algumas conchas aqui e vai dar 880 simoleons. Meu Deus, gente, muito simoleon. Tem concha aqui também, raridade comum. Vamos vender todos esses negócios. Vou deixar os dedos de Sulane aqui. Vamos ver se a gente consegue montar alguma coisa com isso. Aquelas conchas já são pra 1.200. Gente do céu, fazer o desafio do lixo ao luxo nessa ilha deve ser uma delícia. Ela achou mais dedo de Sulane. Vamos fazer o mergulho livre de novo. Eu quero ver qual dedo de Sulane aqui é mais caro, porque aí a gente vende o mais caro. Esse aqui é 610, o outro é 100, mas eles são diferentes entre si. Então eu vou deixar no inventário mesmo aí, depois a gente observa, a gente pontua essas diferenças. O que ela achou? Um tesouro fabuloso, mas era só uma pedra ordinária. Que dó, amiga. Eu acho que tá bom da gente fazer isso agora. Ela tá triste? Ai, tesouro não encontrado. Que dó, gente. Nada além de areia, areia e mais areia. Beleza, Revan. E agora que tá de noite, a gente vai testar o afogamento do sim, né? Então eu vou dar um cheat nela aqui, pra gente mudar o traço dela no cast, e aí depois a gente vê o que que dá. Eu cansei. Eu cansei de ser legal com todo mundo. Aqui é outra sereia. Galera, eu preciso de um humano. Cadê o humano desse jogo? Aqui, aqui, achei. Esse cara, vai ser esse cara. Migo, pode parar. Ih, não dá pra gente chamar, então vamos bater quadril aqui, só pra ele ver que a gente quer falar com ele, entendeu? E vai ser ele a minha vítima. Eu não tô nem aí. Eu quero testar essa porcaria. Depois de anos, tentando fazer com que a Revan mate alguém afogado, a gente vai conseguir fazer isso agora. Vamos dar um beijo de sereia no cara aqui primeiro, pra ele não recusar nenhuma interação romântica. Aqui tá muito raso, não vai dar pra matar ninguém afogado nessa porcaria aqui. Vamos trazer pra cá. Eu acho que aqui dá. Vamos nadar aqui, nadar e bater papo lá. Eu preciso que ele venha, né, gente? Porque também é um inferno isso, ninguém me obedece, ninguém faz nada do que eu peço pra fazer esse jogo. Ai, que bonito isso aqui. Pena que não dá pra usar. Gente, ele tá vindo, mas é que ele é muito devagar. E ele já tá morrendo congelado aqui, né? Começando por isso, porque o cara já tá, tipo, roxo, azul, de congelamento. A Revan também já está com frio, mas eu não posso fazer muita coisa em relação a isso. Ela não vai morrer de frio aqui, eu acho, né? Ela não vai congelar. E agora a gente vai fazer a porcaria da interação, gente. Onde que é isso aqui? É no maldosa? Eu vou tentar dar mais um beijo da sereia aqui nesse ser humano, pra ver se a gente aparece, mas eu já coloquei o traço de maldosa nela. Bom, meus amigos, parece que essa desgraça não rolou de novo. Eu estou ficando um pouco irritada com esse jogo. Eu vou baixar o MC Command Center de novo, porque eu ainda não atualizei, pra tentar mudar o traço dessa sim. Porque embora tenha mudado no CAS, não aparece a interação. E ela tá em conflito com si mesma aqui, porque ela tá triste com maldade. Eu não tô aguentando mais. Nossa, a gente tem que trabalhar. Que moiado. Eu esqueci até disso. Se bem que trabalhar, galera, não tá nem rendendo muito dinheiro pra gente. A gente ganha, tipo, muito pouco nesse trabalho de meio período dela. A gente ganha mais com o golfinho trazendo presente pra gente, do que nesse trabalho dela. Hidratação dela tá baixa, mas ela tava nadando até agora, eu não entendi exatamente por que isso aconteceu. A hidratação dela tá ficando cada vez mais baixa. Isso tá me deixando um pouco preocupada, mas daqui a pouco ela volta. E ela já nada. Eu vou invocar o clube de pintura aqui. Ai, gente! Vamos para uma vidas! Agora ela vai ganhar 8 a mais por hora, chegando ao total de 48. Também recebeu os seguintes bônus. Toalha de praia gigante do salva-vidas. Próximo turno é amanhã. Beleza, eu vou trazer ela já aqui pra nadar, porque a hidratação dela tá ficando baixinha. E a gente vai invocar o clube de pintura, porque eu preciso de dinheiro para mudar de casita. E ela estava com uma roupinha de salva-vidas muito fofa, gente. Ai, gostei. Já aumentou essa hidratação, meu anjo? Então vem aqui. Vem pra cá. Vamos chamar o clube de pintura, pra essa pessoa vir fazer pintura aqui na nossa casa, iniciar aquela reunião bem bonita. Já tá chegando a galera aqui, já gosta sim. Eu quero ver se essas duas pinturas que já estão começadas aqui vão ser terminadas, né? Vou colocar ela pra dormir um pouco enquanto as pessoas começam a pintar. Parece que a galera que começou essa pintura aqui ainda não veio. Eu não sei quem começou. Tem um sim meio fantasma ali. O cara já veio até lavar meu prato, gente. Gente, esse sim não é o que eu tava tentando matar? É o que eu tava tentando matar. Ele tá no grupo? Nossa, gente, mas não parece... Ele não parece o sim que estaria no grupo. Ah, não, ele tá assim. Nossa, que estranho. Eu nem vi que ele tava no grupo. Vou trazer a Revan aqui já pra supervisionar as pinturas, né, galera? Porque a gente precisa de supervisão aqui. A gente precisa deixar tudo nos trinques, tudo em ordem enquanto essas pessoas pintam. E eu tô muito incomodada com essa pintura que tá começada ali e ninguém vai acabar ela. Nossa, essa aqui rendeu 400, galera. Já tô gostando mais um pouco disso. Eu sei que ela tá com sono, mas vamos terminar essas pinturas pelo menos, né? E essa pessoa tá fazendo essa pintura de cachorrinho horrível aqui faz dois anos. E mais um negócio de indicação de prêmio aí, de pintura boa, gente. Eu não tô entendendo por que que eu desse me sai isso. E o cara resolveu aqui terminar a pintura que ele já tinha começado, né? Muito que bom. Eu vou encerrar daqui a pouco, porque ela vai precisar trabalhar depois, né? Eu já vou subindo as necessidades dela aqui enquanto as pessoas pintam. A nossa amiga sereia maligna dessa vez não veio pro clube de pintura, mas não tem problema que tá todo mundo aqui fazendo todas as coisas direitinho. Só falta essa pintura aqui, na verdade, né, gente? Pra pessoa acabar. A pessoa que começou ainda não acabou ela. Eu não tô entendendo por que que a Revan tá comendo em pé, sendo que ela tem mesa ali, né? Mas tudo bem. Mano, eu não acredito que quebraram a privada da minha casa, cara. Olha isso! E nem terminaram a porcaria da pintura que tá ali, gente. O cavalete vai ficar ocupado de novo. Alguém vai ter que terminar. Eu só termino essa reunião de grupo quando alguém mesmo vai terminar aquela pintura que tá ali. Pelo menos a pessoa ali tirou o lixo da casa, né? O que já é uma vantagem. Eu vou ter que acordar a Revan pra arrumar essa privada, gente. Porque senão vai ficar vazando água 500 anos aí em casa. Olha que pessoa bondosa, gente. Veio até limpar o chão aqui da casa. Enquanto uns quebram a minha privada, os outros limpam, sabe? É desse tipo de vizinho que eu preciso. Não dos vizinhos me enchendo o saco, sabe? A pessoa vem, cozinha na minha casa, quebra a minha privada. E não mandam sair do banheiro! Olha que loucura! Aí, gente, como parece que ninguém vai arrumar aquela pintura ali, vai terminar aquela pintura, vamos encerrar essa reunião. Vamos tocar todas essas pessoas pra fora da minha casa. Aí, gente, que bom que foram todo mundo embora. Porque na última vez, no último episódio, ficaram dois vizinhos aqui no negócio de comida. Trouxeram porco pra mim, nem como porco. E ficaram enchendo o saco em casa, cara. Eu acho isso um absurdo, esse bando de vizinho folgado. Eu vou vender aqui as pinturas, porque pelo menos eles me deram dinheiro, né? Me renderam um dinheirinho. A Revan tá tensa, coitada. Tá com diversão baixa, hidratação baixa. A menina dormiu ali na banheira, tá lavando a calda, coitada. A diversão dela tá muito baixa, cara. Nossa, eu não sei nem se vai dar tempo dela subir a energia aqui antes de trabalhar. Eu espero que suba pelo menos um pouquinho. Mas a diversão dela vai realmente ficar baixa. Ela vai pro trabalho assim mesmo. Vamos, anjo, vamos trabalhar. Corre, miga, corre, miga. Vai, miga. Ai, gente, nossa amiga tá chegando. A Lilo. Vem, Lilo. Seja muito bem-vinda à minha residência. Flexionar músculos na praia. Gente do céu. Gente, ela quer fazer o ba-oba? Ela tá poqueiradora. Nossa, vamos. Vamos perguntar se é solteira? Ai, gente, desculpa. Estou um pouco saídinha. Voluntariar-se com família. Ai, depois a gente vê isso. Ela está poqueiradora, cara. Eu quero ver essa interação de flexionar músculos na praia porque parece um negócio bem legal. Ah, é só isso que ela faz? Eu achei que ela, tipo, fosse na areia da praia fazer umas abdominais assim, sabe? O que que tá acontecendo aqui? Tão exibida, de nadadores impressionantes. Gente, ela tá muito poqueiradora, cara. Ai, gente, ela tá aceitando as investidas. Vamos, só vamos, cara. Peraí que foi a pausa aqui pra tirar o lixo, parece. Vamos ver se eu consigo trazer as duas pra dentro do mar. Eu acho que seria bem interessante isso. Vamos fazer aqui uma escultura de areia como grandes migas. Ah, elas fizeram um tubarãozinho. Tem um gnomo na boca do tubarão, cara. Vamos bater quadril, abraçar. Ela ainda tá romântica, cara. A gente precisa fazer isso dar certo. Vamos paquerar e vamos fazer aqui alguma outra interação. Elogiar aparência. Eu acho que elogiar aparência é uma coisa bem decente. Essa sim, é difícil, gente. Ai, ela tá aceitando agora. Agora tá dando certo, gente. Agora que elas são amiguinhas, vamos trocar números de telefone. Vamos fazer tudo direitinho, tudo nos conformes. Nossa, gente, será que as areias são mais difíceis de conquistar? Porque tá parecendo que sim, viu? Vamos elogiar aparência. E o que que ela está indo fazer aqui? Eu achei que ela ia destruir a nossa... Nosso negocinho. Ai, não, amiga, não vai embora, não. Vamos... Não, 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 não. Eu não vou terminar esse episódio sem um beijinho. Ai, gente, por favor. Ai, por favor. Uhul, conseguimos. Ai, eu quero o primeiro beijo das duas. Com certeza eu quero, cara. Por favor. Vamos, tem que dar certo. O do Visgo já foi, né? E olha que pornozal bonito. Que coisa mais romântica. Olha que coisa mais fofa, gente. Ai, eu amei. Ai, eu amei. Eu tô muito feliz. E com isso, eu encerro o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E o negócio dela de maldade aqui tá descendo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Qualquer outra sugestão pode ser deixada aí nos comentários. Se você assistiu até agora, a chave do vídeo de hoje é casal. Então, comenta aí embaixo pra mim que eu vou saber que você é uma inscrita. Ou uma inscrita fiel que vê os vídeos até o fim. Agora, oficialmente, eu vou ficando por aqui. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo vídeo.